Olha eu passando por aqui pra saber de vocês uma coisa, se já tiveram vontade de morar em Iramar, de ter o seu apartamento, um flat nessa paisagem linda que é a nossa capital, que é o nosso litoral, se sim, se pensou em morar ou tá pensando em investir, deixa eu te dar uma dica, é lá de Holanda, exatamente, 22 anos no mercado, sabe exatamente o que faz te orientar e ó, com oportunidade incrível de investimento. Então, nada de colocar madeira em poupança, isso já passou, investimento agora, principalmente em imóvel, está super em alta, então se é pra investir ou pra morar, tô avisando pra vocês, é lá de, é o nome, salva esse nome, segue o Instagram, vai lá, porque se é a oportunidade que você quer na vida, de morar no paraíso, onde a gente passa férias, é com ele, viu? Fica a dica aí, pra você poder realizar o sonho com a qualidade, a segurança do que entende.